Eu estou muito feliz com esse momento que eu estou vivendo e que o time está vivendo também, que o time cresceu muito de produção, isso ajuda bastante também. O Elenco me recebeu muito bem, o pessoal do clube aqui me recebeu muito bem. Isso tudo ajuda bastante, mas é continuar trabalhando porque a tendência é só melhorar e a gente pensa lá em cima no campeonato. E essa posição que nós estamos não é a posição que o Grêmio merece estar. Analisando a sua trajetória, Júlio, a gente percebe que o grande momento da sua carreira foi no Goiás, quando você despontou nacionalmente, depois no Fluminense não conseguiu atingir uma grande sequência. Esse momento no Grêmio, dá para comparar com aquele momento do Goiás? Em relação à sua forma, como é que você se sente hoje? Ainda é muito cedo para falar, é apenas o começo. É claro que o começo tem sido muito bom, tem sido como era no Goiás, só que no Goiás foram dois anos e aqui tem bem pouco tempo. Então eu tenho mais um ano e meio para provar para a torcida que eu tenho capacidade, que eu tenho condições. Falando sobre o jogo, como é que se enfrenta esse São Paulo, um dos líderes da competição, que vem com moral elevada? Jogar contra o São Paulo é sempre difícil, independente do lugar, é sempre difícil. É uma grande equipe, uma equipe que vem se destacando nos últimos anos no futebol brasileiro, com grandes jogadores, mas aqui dentro do Olímpico o Grêmio tem que mostrar sua força. Júlio, gostaria que você falasse sobre o que está mudando no vestiário do Grêmio, que nós vemos agora um clima mais alegre, o apoio do torcedor. Claro que muito do apoio do torcedor é pelas vitórias, mas entre vocês, o que está acontecendo de diferente para que o Grêmio consiga essa sequência? O futebol está mais alegre e o time está conseguindo desenvolver melhor também em campo. No vestiário eu não acho que nada, desde que eu cheguei aqui, quando eu cheguei o clima fora não era bom, mas no vestiário sempre foi tranquilo, o pessoal tem muita amizade aí dentro, o pessoal sempre brincou desde quando eu cheguei, e é claro que com as vitórias a torcida fica empolgada, o ambiente fica mais leve, mas entre os jogadores sempre foi muito tranquilo, isso aí não mudou nada não. Esse jogo contra o São Paulo, é o início de uma sequência de três jogos contra três times que estão lá na parte de cima da tabela, você entrando na vaga do Hockenbach, o que dá para projetar? É melhor jogar contra adversários que estão lá em cima ou daqueles que estão meio no desespero para escapar da zona do rebaixamento? Coisa que o Grêmio agora conseguiu essa distância relativamente interessante. Bom, confirmando a minha entrada ali, o Celso ainda não confirmou 100%, acho que é uma substituição natural, então vou estar aqui à disposição dele. E aí pensando nessa situação de ser mais fácil ou menos fácil, é complicado, porque todos os adversários são difíceis, o campeonato não tem uma regra certa, não tem favorito, então é complicado. Mas a gente aqui dentro tem se mantido forte, tem voltado a vencer em casa, confirmado isso, contra o Fluminense, Internacional e os últimos adversários. Então agora a gente está tendo a oportunidade de ter aquelas três vitórias seguidas que dão aquele up no campeonato. Então a gente está tendo essa oportunidade e contra um adversário é difícil. Então sempre que a gente enfrentou o São Paulo aqui, a gente teve dificuldades, já vencemos, já empatamos, já perdemos. Então a gente tem que aproveitar o momento que ele está bom, que a equipe está com confiança, que está buscando, está alcançando os objetivos. Então vamos procurar sim vencer o São Paulo para a gente encostar no pessoal ali de cima. E aí daqui a pouco a gente está tendo confrontos diretos na parte de cima, assim como a gente estava tendo agora na parte de baixo. Então tem que pensar em nós agora, em vencer e aí sim, a partir daí, pensar lá em cima. Adilson, o Grêmio está retomando agora, o mando de campo tem significado nas últimas rodadas vitória para o time do Grêmio. Mas como parar o time do São Paulo, que é uma das equipes que mais pontua fora de casa e que está tentando ainda alcançar a liderança do Campeonato Brasileiro? Bom, a gente vem acompanhando, sabe disso, mas sabe também que eles nos conhecem, que eles vêm aqui nos respeitando bastante, porque eles conhecem o Grêmio e sabem a força que o Grêmio tem. Então é um clube que tem força dentro de casa e outro que tem força fora. Então a gente sabe que vai ser um grande jogo, um jogo difícil para as duas equipes, mas o Grêmio tem que fazer valer sim o mando de campo. A torcida aí acho que sente um bom momento e deve comparecer. Então vamos aí, vamos aproveitar o nosso momento e nos impor e fazer valer esse mando de casa. Música 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 Música